Ah! Não, 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 não! Volta aqui, seu vecinha! Volta aqui, seu vecinha! Não! Seu cabecão, seu cabecão! Ai, Bebe Aranha! Não, 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 não! Calma, calma, calma! Olha só, Bebe Aranha, a única forma de você ter amigos na escola, seu otário, é se você fizer a parada que eu te falei! Mas peraí! Eu tenho que ser bullying! Eu tenho que ser bullying! Isso é bullying! Que bullying, cara! Nós estamos mostrando a verdade pra tu, menor! Pega a visão! Não, nós vamos fazer o seguinte, a única forma de você entrar pro nosso clubinho, da escola e ter algum amigo nessa tua vida de bosta, é se você espionar a Barbie pra gente! Porque a gente tá fazendo uma página de fofoca no Instagram e a gente precisa de paparazzi! Tá ligado, mano? Só porque meu pai é fotógrafo, quer saber? Eu resolvi mudar tudo! Calma, vai atrás da nossa foto! Não, vai atrás da nossa foto! Não, vai atrás da nossa foto! Não, vai atrás da nossa foto! Eu só sofro na minha vida! Ai, quer saber? Eu vou ter que fazer isso que eles falaram pra poder ter amigos! Eu acho que eu sei! A Barbie é namorada do papai! Eu vou falar pra ele levar ela lá em casa num jantar romântico! E eu vou tirar essas fotos para o fuxico.com daqueles garotos! E assim eu vou ser bem querido na escola! Bullying nunca mais! Ai, que beleza! Depois de chegar em casa por mais um dia de trabalho, salvando a cidade com o Homem-Aranha! Amor, cheguei! Ai, a louça já tá limpinha! A casa é limpinha! Ah, coisa boa! Fez todas as suas tarefas, amor! Por que você tá falando assim comigo? Ah, não tô falando o quê? Calma aí! Olha só! Eu sei que amanhã é dia das mães! E... Pera aí! Tem uma galera! Ah, são as babás! E agora, quem é aquele cara de verde ali, amor? Eu não sei! Eu não sei! Tem um cara aqui na nossa casa! Ele aqui! Faz alguma coisa! Chihouque, você é minha prima, Chihouque! O que que tem dentro da piscina? Eu sou o Robson Jardininho! Amor, a gente não pode deixar as empregadas chamarem convidados pra nossa casa! Faz alguma coisa, vai! Vou ter que derrubar ele na piscina, pelo menos! Pera aí! Cadê a cobra ali dentro? Tem uma cobra do Richard Rasmussen! Aí, cara! Tu tá vendo essa cobra, não tá? Eu sou o Homem-Aroia! Sai da minha casa, vagabundo! Nossa, aqui, Spider Ranger! Corre, amor! Pronto, derrutei eles, amor! Te salvei de mal! Tá, 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 tá! Mas você falou que tinha uma surpresa pra mim! Exato! Eu tenho uma surpresa! Eu trouxe esses pratos comestíveis! É o seu presente das mães, ó! Você pode comer um prato... Eu adorei! Deixa eu experimentar! Deixa eu ver o que você tem! Lá, 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 lá! Filho! Amor, o nosso filho principal chegou! Bebê-aranha! Bebê-aranha! Olha só! Ela não é minha mãe, não! Ela é minha madrasta, viu? Porque eu tenho que fazer umas coisas... Não fala assim, eu sou feita pra mamãe! Não fala assim, eu sou meu filho de verdade! Ih, parece que ele tá bolando alguma estratégia! Esse bebê deve estar planejando agora, hein? Gostou, amor, do seu... Do seu bolo? O que você achou? Esse prato tinha um gosto de plástico! Ah, que choque nojo! Fui eu! Nossa! Que isso? Barbie, você tá se peidando toda aí, hein, Barbie? Eu tô me peidando! Ai, eu tô me peidando! Papai, papai, papai! Ai, eu me pedi um banheiro! Não, tá maluco! Ela é bonita peida, papai! Onde é o banheiro da nossa casa? Filho, eu acho que não, mas então... O que você quer dizer? Será que ela é feia, filho? Ai, não! Ela é bonita, filha, mas ela tá... É uma gata! Ela comeu coisa ruim, filho! Ela vai pro banheiro, garota! Que gosto estranho! Eita, preula! E agora, o que você vai fazer? Você tá se cagando aí na calça, hein, maluco? Eu preciso de um banheiro mesmo! Eu tenho que banheiro! Não, não, vem aqui, vai! É aqui, vai! É aqui o banheiro! Deixa eu levar no banheiro aqui! Nossa, que nojo, velho! Stepmother! É minha stepmother! Ai, minha barriguinha! Pera! É o seu banheiro do seu quarto! Eu tenho nojo! Tem nojo da minha privada ali? Por que você tem nojo? Ai, eu tenho! Eu vou ter que... Ai, eu só que eu não vou aguentar! Eu vou ter que fazer assim! E agora? Essa brada se cagando, velho! Ai! Que nojo, filho! Olha aquilo! Ela nem esperou nós saímos do banheiro ali! O que você tá fazendo? Filho, você tá te dando... Sai daqui! Sai daqui! Estou com dor de barriga! Bebe, bebe! Bebe, bebe! O bebê aranha fez um tiktok de vocês... Eu vou acabar com essa criança! Ei, criança! Devolve aqui esse celular! Bebe, bebe! Ele vai postar isso nas redes sociais! Ele vai postar isso nas redes sociais, dog! Fala do bebê aranha! Droga! Bebe aranha! Você não pode divulgar essas imagens! Bebe aranha, você é contra a lei! É contra a PL 2630! Está sendo debatida na câmera dos deputados! Meu Deus! Você é um filho! Me odeia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acho que você... Faz alguma coisa... Você vai ser pra mim! Não, babe! Pausa gramática! Ele vai divulgar o meu vídeo! Olha aqui, babe! O Jeffrey! Não! O Jeff! O Jeff! O meu vídeo! 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 Babi tá dando tudo errado hoje! Babi! Eu tô muito triste! Pera! A gente precisa fazer alguma coisa! Eu acho que eu tive uma ideia! Bebe Aranda faria isso! Por mais mensões! Ele deve estar fazendo isso por algum motivo! E a gente vai ter que descobrir E acabar com esse motivo! Pela raiz! Sim! A gente precisa descobrir! A gente precisa descobrir sim! Porque o seu filho não é de fazer essas coisas! Ele é um manjinho! Eu acho que tá na hora da gente ir atrás dele! E espionar! Eu sou um pai toxic! Vamos! Investigação! Eu adoro! Bora! Viu Bebe Aranha! É isso que acontece quando você pratica bullying com as pessoas! Ah papai! O céu tá dançando papai! Tá comemorando mais uma prisão na carreira dele! Enquanto isso! Os seus bullyingadores! Eles nunca mais vão fazer bullying com você na escola! Ah papai! Nunca faça isso com ninguém! Criança dojenta! É isso! Agora vocês estão presos! Seus crápulas! Exatamente filho! E você vai ficar famoso! Porque o policial tá filmando tudo aqui ó! Ele vai postar a hora fofocalizando! Choquei! Deixa eu ver se eu choquei! Do garoto espertinho! Deixa eu ver se eu consigo subir no carro pra tirar uma bela do Marcelo! Claro que não filho! Você vai bugar tudo! Vai estourar tudo filho! Será? Claro! Eu não consigo papai! É de carro bugado! Yes! Conseguimos! Mais uma vitória da família aranha! Diga não ao bullying! Pessoal! Respeite sempre seus coleguinhas de classe independente das diferenças! Nós todos devemos se amar ao próximo e respeitar as diferenças uns dos outros! Porque cada um tem uma qualidade! Até a próxima! Até a próxima papai! E tchau meus amiguinhos! Tchau!